Mamados, como nós sabemos, a Bíblia manda orar pelos nossos inimigos. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fizesse comigo esta oração. Meu pai inefável, eu te peço pelos meus inimigos, que tu possas mandar, meu pai, anjos, quando os carros deles quebrarem na estrada, e aí então que os anjos furem os quatro pneus. Aleluia! Vai operando também, meu pai, nos radares das estradas, para mandar multas para eles. Eu profetizo o motor batendo, eu profetizo suspensão rachada, eu profetizo 40 dias e 40 noites na oficina. Aleluia! Ah, meu pai, eu te peço pela vida financeira deles, vai zerando toda a conta bancária, vai colocando o nome deles no SPC, vai estourando o limite do cartão de crédito, aralastrávia. Ah, meu pai, manda oficial de justiça na porta, manda busca e apreensão. Eu quero ver notas de falência, meu pai, eu quero ver execução de hipoteca, eu quero ver leilão de imóvel. Vai atrasando o aluguel, meu pai, que os teus anjos tragam notas de despejo. Alarastrávia, que todo cheque volte sem fundo, que todo cartão de crédito tenha juros dobrado. Manda, meu pai, um exército, um exército de agiotas para perseguir eles, aleluia. Pai amado, que a sua benignidade e benevolência não esteja sobre eles. Vai cancelando agora todo o livramento, vai retirando agora toda a proteção divina da vida deles. Não os livre de escorregarem na casca de banana, meu pai, e nem de engasgarem com a azeitona. Vai trazendo toda a muleta, toda a cadeira de rodas. Traz na vida dele a palavra hospitalização, CTI e SUS, aleluia. Manda chuva, meu pai, ó faz chover, Senhor. Chuva de pernilongo, chuva de mosquito, chuva de marimbondo da bundinha vermelha. Chuva de mutuca, de mosquito borrachudo que entra no ouvido e grilo que canta de madrugada dentro do quarto. Aralabassúbia. Ó glória, tu és o médico dos médicos, papai. Coloca no diagnóstico dele essas palavras. Mórbido, irreversível, calvície, incontinência, impotência e prega frouxa. Profetizo toda a dissolução familiar, solidão e desemprego. Olhai pelos meus inimigos, meu pai. Vai levando pra clínica de reabilitação, pra Febem, pro presídio e pro show do Pablo Vittar. Pega toda a alegria e satisfação pessoal e tira da vida deles, papai. Que toda a televisão dê defeito, que toda a geladeira descongele, que todo videogame trave na inicialização e que todo celular caia de tela no chão. Vai trazer o meu pai todo incômodo pra vida deles. Testemunha de Jeová batendo na porta às 5 horas da manhã. Traz todo o engarrafamento, toda a queda de energia elétrica. Manipula o clima, ó rei do clima. Manda ventania no dia do casamento. Chuva torrencial no churrasco. O nevasca no dia da formatura. Ó da cantaralabacanta. Vai danificando também toda a formosura. Borrando toda a maquiagem. Vai colocando espinha na ponta do nariz. Olheira, estria, celulite. Barrigudice, bunda caidice, peito muxibice. Aleluia! Traz a unção do envelhecimento na vida deles. Ó terra! E que o desgosto, o cansaço e a falta de perspectivas sempre acompanhem os meus inimigos. Não somente agora, mas para todos sempre. Amém! Amém, amém e amém! E assim fizemos a nossa parte, irmãos. Que é orar pelos nossos inimigos. Eu espero que vocês estejam agora com a consciência limpa. E se isso te fez bem, se tirou o peso das suas costas, considere, irmão, fazer parte do clube de membros do meu canal. E fazer parte dos dizimistas dessa igreja maravilhosa. Uma igreja que só fala a verdade. Amém? Um beijo no seu demanto. Amém.